Pra espotar, ó. Mais um. Double. Purple. Ainda tem um cara deitado aqui, ó. Mata ele, velho. Toma, quadra aqui, ó. Fala, galera. Beleza. Ander Cicela aqui fazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, galerinha, estamos aqui no mapinha da deve ser russa Rio Volga, galera. Esse mapa aqui, vou falar pra vocês, é um dos mapas que mais dá sniper. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui nessa gameplay como você ser o sniper supremo desse mapa aqui, galera. Então, vamos jogar aqui de Mark V. Por que que eu tô fazendo essa... meio que essa brincadeira? É que esse Mark V aqui, velho, o kit primário dele, a arma primária, é como se fosse uma sniper, tá ligado? Parece que tem uma sniper acoplada aqui no tanque. Tipo como se fosse uma .50, sabe aquela power gun? Olha também o cavalo ali. Cavaleiro inimigo! Vem ali! Então ele fica meio semelhante a mais naiva. Olha... Nossa, olha esse tiro aí, galera. Nossa, já arrebetei o cavalo. Vem o cavaleiro inimigo ali! Só vem mais um, mais um. Nossa, olha isso, velho. Que zero louco do tirão, mano. Então, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma opção pra você fazer um excelente frag aqui nesse mapa, que é justamente jogando de Mark V, galera. Capture esse maldito objetivo! Eu não curto muito esse tanque. Eu prefiro... Nossa, vale esse tiro, mano. Mais um tirão. Eu não curto muito esse tanque. Eu prefiro a famosa caixa de sapato. Mas aqui nesse mapa, né, ele é a única opção que a gente tem. Então eu vou fazer aqui uma gameplayzinha pra vocês. De tanque. Mostrar que eu também sei jogar um pouquinho de tanque, galera. Vamos ver se a gente encontra mais alguém pra dar uma barreira, né, velho? Nossa. Tira hoje. Mais um ali. Nossa, quase eu peguei de movimento. Aí, mataram. E assim, galera, uma dica que eu dou pra vocês pra quando vocês jogarem de tanque aqui nesse mapa... Nossa, olha, peguei o mesmo cara do cavalo. Você não precisa avançar muito, galera. Você, como tanqueiro, você só precisa dar suporte pra sua equipe, pegar as infantarias ou pegar os outros tanques e deixar que o resto do time vai fazendo o resto do trabalho, tá entendendo? Ó, você não precisa avançar muito. E até em certos momentos da partida vai ser necessário com que você recue pra que você permaneça viva, ó. Agora que você tá recuadinho, ó. Porque tá cheio de gente aqui nessa delta. Ó, um sniper ali, ó. Nossa, mais um tirão. Tá cheio de gente aqui na delta, velho. E o que eu vou fazendo? Eu vou limpando de um por um na mania, na sabedoria. Ó, peguei mais um. Até que a gente vai limpar toda a bandeira e o time vai conseguir avançar. E quando... E quando você tem um tanque por perto, parece até que a infantaria se sente mais segura em avançar enquanto o tanque tá perto. Não sei se vocês já perceberam isso, ó. Já estamos. 10 barra 0. Olha aí, ó. Os caras puxaram em peso na bandeira, entendeu? Então, mais ou menos, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou avançar até a metade do mapa, até essas duas bandeiras. E quando for preciso, eu vou recuar lá pra pegar as bandeiras da base. Entendeu? Eu vou meio que fazer esse trabalho. Ó, já tem gente lá na Alpha, ó. Dá uma chegada lá, pra ver se a gente consegue defender. Vamos lá. 10 barra 0. Então, é... Você fazendo esse trabalho, você cuidando das bandeiras da base, o teu time, ele fica livre pra pegar os restos da bandeira, entendeu? Vocês não precisam pegar a bandeira da base do inimigo. Você só precisa garantir que o seu time esteja com a maioria das bandeiras. Isso é o suficiente pra o seu time vencer. Nossa, conseguiram virar Alpha, mas vamos lá, vamos recuperar ela. Ó, agora o nosso time, a gente com a minoria das bandeiras. Olha o tanto de gente que tem ali, velho. Já foi um. Nossa, tô um tirão daí. Mais um. Double kill. Ó, esse type é deitado ali. Nossa, eu errei, velho. Mentira. Errei de novo. Pois é, você basicamente, você só precisa fazer com que o seu time tenha a maioria das bandeiras. Nossa, mano. Olha isso, eu atropelei o cara, ele não morreu, velho. Que isso, velho. Passei por cima do cara. Vocês ficaram arranjando a lenha agora, hein. Dá uma recuada, velho. Nossa, mano. Nossa, mano. Olha isso. Aquilo que eu falei pra você, velho. Quando necessário, recue. Não tem problema. Nossa, vou me destruir. Não tem problema nenhum em você recuar, galera. O importante é você se manter vivo. E aí depois você vai lá e pega as bandeiras de novo. Ó, voltei aqui pra base. Eu vou me reparar. Vou me reparar. Quando eu estiver em 100%, eu vou e volto e pego as bandeiras novamente. Você fazendo esse trabalhinho aqui, de mantendo as bandeiras da base com o seu time, o resto do seu time fica livre pra pegar as bandeiras da frente. Como eu disse, isso é o suficiente pra garantir a vitória do time. Vou reparar mais um pouquinho aqui. 13 barra zero já. Agora pegou uma alta ou vamos na brava? Vamos ver se tem inimigo por aqui. Ó, tem... Tem snipe me atirando, ó. Mandou uma balacada. Nossa, eu errei, velho. Toma esse tirão em movimento aí, galera. Nossa, velho. Parece uma snipe essa arma aqui. Parece que tem uma snipe acoplada no canjo. Temos um objetivo eco. Tá todo barra zero. Aí, ó. Vamos pegar a Alpha. Ó, é aquilo que eu falei pra vocês, ó. Recuperei a Alpha. Já mantive meu time com a maioria das bandeiras. Isso é o suficiente pra ganhar a partida. Vamos ver se ele vai meter a cara de novo. Bota a cara aí. Toma. Bota a cara, curioso. Bota a cara aí. Agora vamos lá na brava, galera. Pegando da Alpha, agora vamos na brava. 15 barra zero. Já somos o top frag do time. Tanto na pontuação, como no KD. Vamos ver se tem inimigo aqui ao redor. Oh, o Knife ali, ó. Falei pra você, velho. Esse mapa aqui, mano, é muito Knife, velho. Que incrível. Olha o outro ali, ó. É só o Knife, mano. É só o Knife, viu? Mais um pra conta. Agora vamos avançar Para as bandeiras da frente Para manter aquele objetivo Você não precisa ir com caramba Para a base dos caras Você só precisa manter seu time com a mania das bandeiras Então vamos pegar aqui Pegar a delta Tem mais um sniper ali Mais um sniper Chegamos aqui na delta Não tem ninguém na bandeira Mais um sniper ali Mais um sniper aqui Nossa é só sniper Para você não dizer que eu estou mentindo Nossa, um tirão na cara Dois snipers aqui na frente Vamos puxar em cima dele Ah, me mataram, me mataram Só tem um suporte ali que está me atacando com granada Toma Olha, um sniper ali na direita Tem um sniper brilhando lá na base Só o scope dele que dá para ver Vamos posicionar aqui porque está cheio de... Olha, tem um Mark V ali, ó Vamos tentar pegar ele Segundo tiro Terceiro tiro Quarto tiro Desabilitei ele Vou levar, galera Nossa, eu errei, velho Como assim, mano? Ah, ganhei Agora eu levei Ó, é o que eu falei para vocês Ó, o time já está com a maioria das bandeiras Daqui eu não preciso passar, galera Daqui eu só fico pegando as infantarias Contendo o avanço do time Ó, já estamos em 20 barra zero E aí caso alguma bandeira lá de trás caia Eu volto para defender Olha, tem um sniper ali Talvez você já vista algum infantaria aqui para dar uma bala Olha, 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 olha mais um tanque ali, velho Será que eu consigo acertar aqui? Aí, acertei Mais um Mais um Será que são 5 tiros para destruir um P3? Mais um, velho Será que tem alguém reparando esse tanque, mano? Sai e me destrói Aê, foi para a conta 22 barra zero, velho Aí, ó, a Alfa caindo lá Vamos fazer aquele trabalho Já falei para vocês Vamos voltar lá na Alfa Vamos defender a bandeira Já terminaram de virar a bandeira Ó, o cara do meu time morreu ali Ó, o cara aqui na frente, ó É sniper Nossa, o cara evaporou Olha o tanto de cara aqui, velho O objetivo bravo O gunner de um O objetivo precisa ser detetido Evaporou ele Nossa, eu tô roteando tudo, galera Eu tô roteando tudo Um soldado de choque inimigo Peguei Quando você tá de tanque assim, velho Você tem que priorizar os assaltos Que são... Quem tem mais poder de fogo Pra te destruir Vocês viram que tava cheio de inimigo ali O primeiro que eu dei uma bala foi o assalto Ele tava deitando Ele tava deitado me mandando lança-foguete Vou voltar pra base Pra consertar o tanque Tem muita infantaria ali Se você ruxar assim, ralpado, velho Você só vai morrer Jogue na sabedoria Às vezes é necessário recuar Ó, vou reparar todo o tanque aqui E depois eu vou voltar lá E vou pegar as bandeiras novamente Já tem um cara roteando o tanque do nosso time Pronto Reparei tudo Agora eu vou puxar Eita, agora eu não enxerguei nenhum inimigo Acho que não tem ninguém na bandeira Tem que ter cuidado com mina também E aqui é o que eu falei pra vocês, galera Você fazer esse trabalho De cuidar aqui das bandeiras da sua base O time fica livre Pra avançar e pegar a bandeira da base dos caras Enfim Vamos destruir essa casa aqui Pra ninguém camperar, né? Se esse tanque aqui tivesse um canhão Pra quem controla ele Igual a caixa de sapato Ele seria um tanque da hora de jogar, velho Você depende do seu esquadrão Pra jogar bem com ele em outros mapas Porque você enfrenta caixa de sapato Porque você enfrenta outros tanques Mas é que como nesse mapa aqui é somente ele Eu tô jogando com ele Ó, já tem gente aqui na delta Vamos pegar Olha ali Um batedor Que ridículo esse tipo que eu errei Olha, tem um tanque ali em cima, velho Vamos tentar levar ele daqui Nossa, eu tô errando o tiro Ou será que a bala não chega até lá? Ah, velho, a bala não chega até lá? Logo ali Um tanque inimigo Ó Parece que não acerta, velho O tiro Nossa, agora o time Agora o time castigou, hein? Vamos deixar os caras só com duas bandeiras Vamos dar uma avançada aqui na Charlie A única bandeira que tá resistindo Não, não Não, não Tem um cara aqui Velho, não consigo acertar aquele tanque Ó Acho que essa bala não chega Olha, tá vindo um cavaleiro ali, ó Cavaleiro Toma De novo esse cara, velho Perdemos o objetivo Já peguei ele duas vezes no cavalo Cara, deve dar pistola comigo Vinte e quatro barra zero Vamos ver o que a gente pode fazer, ó Vê que eu tô indo sempre na sabedoria Eu tô avançando Não pela frente da bandeira Mas por trás dela Aí que eu já vou sair ali junto com o meu time Pra surpreender os caras ali na ECO Tem o Mark V lá que eu tô vendo Esportado Vou dar mais uma recuadinha aqui Que é pra não ruxar no meio da infantaria dos caras Porque você vai ser um alvo fácil Se você ruxar no meio da infantaria dos caras Ó Daqui já tem uma visão bacana De quem tentar avançar Nossa, eu errei Nossa, toma esse tirão aí, velho Tem médio ali, ó Mais um pra conta, double kill Ali Nossa, não pegou esse Vamos avançar mais um pouquinho Olha o sniper ali Nossa, eu errei esse tiro, velho Que ridículo Perdemos o objetivo Vinte e seis barra zero já Agora... Da hora que o time tá avançando, ó Você vai avançando atrás pra dar o suporte Aí infantaria a sua linha de frente E aí você vai atrás dando suporte pra ele Tomando o objetivo é tu Essa bomba pegou esse tiro, velho Será que tem inimigo por aqui? Vou morrer um cara aqui do meu lado Olha, tem cara atrás, ó Tem cara botado ali atrás O outro time vai levar Se o time não levar, eu vou recuar Olha o tanque lá Vamos tentar pegar ele Nossa, tem um monte de meta de tiro, mano Será que essa bala tem um limite de distância? Com o cara avançando ali, ó Nossa, meti um balão nele E o cara não morreu, velho Será que era aquele maluco que tava de cavalo de novo? Nossa, tô pegando a brava, vamos na brava Entendi a na delta, mas os cabelos estão aqui na brava Vamos sempre na ordem Primeiro pegar as bandeiras da base Depois a gente vai avançando O cavaleiro aqui Enxergo ele, ó Ele fica aqui na minha frente Nossa, que cheia Ele passa a sair Nossa, passou por baixo do cavalo o tiro, velho Toma, agora foi Ah, era só ele que tava pegando a brava Não podemos perder o objetivo Perderam o pé Se algum deles botar a carinha ele vai tomar Aí, esperamos já bravo Vou avançar aqui meio que por fora do mapa 7 barra 0 já, galera Ó, mais um naipe ali na delta Vem aqui, ó Dá um batedor Nossa, ele tá dando muito tiro agora Um dos deles Ó, catei de novo Um dos batedores deles Ah, agora acertei, mano É, dá uma recuada Já tô lá na brava de novo Ó, o gajo que eu sou... Já tinha cara vindo atrás de mim, ó O gajo que eu sou deita dando dano lá, ó Vou mudar pra câmera de trás, ó Toma Quer pregar a magnética em mim, filhão? Aqui não Ó lá Mano, eu não consigo acertar esses snipers Agora me mataram, agora me mataram Vamos avançar Vamos ir na delta novamente Já pegaram a delta de novo Vamos puxar na bandeira Tomamos o Objetivo Chave Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo de choque? Tem gente na bandeira, olha O Objetivo precisa ser defendido É um tanque Ó, tem mais de 5 ali Tanque inimigo avistado Nossa, desabilitei a lagarta dele Vamos levar Vamos levar Vamos levar Tá ferrado, tá ferrado Desabilitei o veículo Boa Lá de um tanquezinho pras pontas Tem cara aqui na bandeira Forte Tá aqui na frente Olha, deitadinho, deitadinho Estão lá Ai, velho, o cara pensa que eu não vou ver ele deitado Tem mais um cara na bandeira Tem mais um cara na bandeira Ó, matou o cara do meu time ali, ó Tem sniper jogando flare aqui na bandeira pra explotar, ó Mais um É um batedor inimigo Purple Ainda tem um cara deitado aqui, ó Mata ele, velho Toma, quadra aqui 35 barra 0, joia, galera Jogando só na manha Só na sabedoria Cadê? Vamos ver se tem mais alguém pra gente dar uma bala Antes que a partida acabe Ó, macho 5 ali, velho Nossa, acabou a partida Se não ia levar ele Vitória Aí, ó, top frag da partida Melhor Cadê Vitória do time masculino E aí, espero que vocês tenham gostado da dica Jogar de Mach 5 aqui nesse mapinha aqui É uma excelente opção pra você fazer aquele frag sensacional Então vamos só ver agora o resultado final da partida Aí, ó, bandeiras defendidas Aí sim, 15 bandeiras defendidas O Cadê sensacional de 35 E o frag final 35 barra 0 Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços e valeu Fui!